...família imperial, tanto que aos plantos, né? Nosso João João VI, quando o rei tornou, porque com o Portugal existia a sua presença em 1820, ele aos plantos se inspiriu a essa magnífica igrejinha, né? Que foi a preferida da família imperial. Qual igrejinha? Claro, de ouro das igrejas, né? Os meus pais, 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 os meus pais. ...e os meus pais, os meus pais, os meus pais, os meus pais... Bom, quem não se lembra daqueles pales de carnaval das...